Nós ouvimos a leitura do profeta Isaías, ouvimos a carta aos hebreus e o relato da paixão segundo João. Depois de termos ouvido tudo isso, nos vem uma pergunta que o próprio profeta Isaías nos faz. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? É o que nos diz Isaías, quem de nós deu crédito a isso? Deu crédito ao que ouvimos? Nós já ouvimos esse relato da paixão muitas vezes, nós damos crédito a isso? Nós cremos realmente nisso? Isso é uma convicção para nós, faz parte da nossa vida, da nossa reflexão, da nossa espiritualidade, da nossa caminhada? Quem de nós deu crédito a isso? Se nós olhamos o mundo de hoje, nós nos perguntamos quais são os sinais da credibilidade? Onde estão esses sinais? Sem dúvida eles existem e são muitos. E são muitos. Mas muitos também, e isso é muito sério, usam o nome de Jesus, desfigurando a sua mensagem, desfigurando o seu ensinamento. E usando do seu ensinamento, das suas palavras, para dominar, para subjulgar. Usar o nome Santíssimo de Jesus para proveito próprio, para interesse próprio. Realmente é difícil dizer isso e a gente está acostumado já a receber tantas críticas, mas nós não podemos ler o Evangelho e vivenciar a nossa fé sem nos deixar nos afetar pelo que nós vemos, pelo que nós vivemos e pelo que nós percebemos na nossa história, na nossa vida, na vida do nosso povo. Tanto isso é verdade que hoje na oração universal, uma das orações que está é pelos que padecem pela pandemia de Covid-19. Essa é uma das orações que não fazia parte, que não está no missal romano como uma das orações desse dia. Mas porque vivemos o segundo ano desta pandemia, que recrudesce novamente em alguns lugares do mundo, não sabemos ainda o que vai acontecer aqui, temos que continuar atentos a isso. Então, não é possível ler o Evangelho, ouvir, e como diz Isaías, quem de nós deu crédito ao que ouvimos e não nos espantarmos com essa manifestação de motos que aconteceu hoje em São Paulo. é uma coisa vergonhosa no momento que nós vivemos e vivendo o que nós vivemos, ter, eu nem sei qual é o meu nome, motossiata, se gastando combustível, fazendo tudo o que fez, que move segurança, mudança de trânsito, uma série de questões para promoção pessoal de uma pessoa, para jogo político de uma pessoa. É inaceitável uma coisa como essa. O que nós precisaríamos nesse momento é que tivéssemos as autoridades cuidando dos que sofreram por causa das enchentes. Nós já esquecemos de Petrópolis, o povo de Petrópolis ainda está com problema. O povo de Brumadinho ainda está com problema. O povo de Franco da Rocha ainda está com problema. Nós temos ainda milhares de pessoas morando em áreas de risco. É porque agora pararam os temporais por aqui, nós não estamos mais acompanhando e nos preocupando com todos os que perderam sua casa. Você imagine perder a casa, perder tudo, tudo. Não sobrou nada, tem que começar do nada. Ver toda a situação que nós vivemos de desemprego, a situação de camponeses, lavradores, a situação da violência, a violência contra a mulher, as violências que atingem o nosso povo. Não é possível acreditar que nesse momento se mobilize tanta energia para uma coisa tão inadequada, tão inútil, e dizer que isso é para Cristo. Como é que chama? Acelera. Estávamos chamando a acelera para Cristo. Qualquer coisa nesse sentido. Olhar para Jesus na cruz e pensar o que é que Jesus espera de nós. E o que Isaías nos diz aqui, quem de nós deu crédito ao que ouvimos? Nós ouvimos esse grito de Jesus na cruz, tenho sede. Isso mobilizou a vida de muitos que tentaram com a sua vida responder. como a Santa Madre Tereza de Calcutá, como Santa Terezinha de Lisê, que tinha esse grito de Jesus como um ponto importante da sua vida. Tenho sede. É impressionante nesses dias em que a temperatura ficou mais alta, a população de rua e principalmente de alguns lugares da cidade pedirem água. Pedirem água. Às vezes preferirem a água ao alimento. E de quantas coisas nós temos sede? Sede de justiça, sede de verdade, sede de afeto, sede de amor, sede de compreensão, sede de encontrar sentido para a vida, caminho que nos refaça e nos faça de novo ter força e ter coragem. Hoje pela manhã, nós tivemos a Via Sacra dos Moradores de Rua e causou um impacto muito grande quando ao final da Via Sacra nós entramos na Catedral e o próprio cura da Catedral de São Paulo disse, os moradores de Rua são muito bem-vindos à Catedral até se quiserem sentar aqui para dormir e descansar. Ele disse, é bom quando chega a Sexta-feira Santa que vocês ficam sempre em volta, hoje vocês estão aqui dentro. Que isso seja realmente um sinal de mudança e de transformação. Nós estamos vivendo a Sexta-feira Santa deste ano, deste segundo ano de pandemia, deste ano em que tantas situações nos questionam, tantas situações chamam a nossa atenção e nos pedem respostas. Cada um de nós podia pensar agora um instantinho de silêncio, que resposta eu posso dar? Uma coisa é certa, nenhum de nós pode dar todas as respostas. Nenhum de nós tem a resposta para tudo. Nenhum de nós. Por isso que nós precisamos uns dos outros, que nenhum tem a resposta. A resposta tem que ser construída por todos nós. E a resposta tem que ser construída com sinceridade, com humildade. E o maior exemplo que nós temos na Sexta-feira Santa é que Jesus é capaz de dar a vida. e de dar a sua vida livremente, livremente no sentido de que ele foi consequente e foi fiel até o fim àquilo que ele ensinou. Nós todos somos frágeis. Todos nós temos dificuldades, temos fraquezas, vulnerabilidades, todos temos. nenhum de nós é super-homem ou super-mulher. Todos nós, nas nossas dificuldades, nas nossas limitações, temos que encontrar o caminho para a generosidade, para a doação, para a verdade, para buscar aquilo que realmente faça bem para o outro. Como é difícil pensar assim? eu vou escolher o que é bom para o outro antes de mim, antes de pensar o que é bom para mim, o que é bom para o outro que é mais fraco. Hoje, na caminhada pela manhã, um dos frades franciscanos veio e veio o guardião do convento de São Francisco e ele disse uma coisa interessante, porque eu disse lá para os irmãos de rua que São Francisco também era um maloqueiro, que São Francisco vivia na maloca e dormia na rua. E é isso, a vida de São Francisco era na rua, São Francisco não tinha casa e quando fizeram conventos para os franciscanos, o Francisco subiu, arrancou todas as telhas e disse que não, que era para morar na rua mesmo, na estrada, no campo, não era para ter casa, não era para ter convento, era para ficar na rua. E o frade disse uma coisa interessante, que Francisco tinha vergonha quando ele encontrava alguém mais pobre do que ele. Que a vergonha que ele sentia é quando ele encontrava alguém mais pobre do que ele. por isso que o Francisco é tão lembrado e tão respeitado e é um dos mais fiéis exemplos do seguimento de Jesus. Que nós possamos, na compreensão dessa palavra e dessa paixão, morte e ressurreição do Senhor, vivenciarmos aquilo que nós, sem grandes empreendimentos, é capaz de mudar. Que desconstruamos em nós todo tipo de discriminação e preconceito, que tiremos de nós tudo aquilo que fere o outro, tudo aquilo que destrói, que nós tomemos cuidado de não usar palavras que destruam o outro. Nada daquilo que destrói, que maltrata. Às vezes, a gente sabe bem qual é a ferida do outro e vai bem em cima da ferida do outro. Então, isso é uma coisa que nós todos podemos fazer. Tirar de nós toda a forma de vingança, toda a forma de discriminação, de preconceito e buscarmos tudo aquilo que nos faz mais irmãos. Cada um de nós interiormente se disponibilize no amor e no seguimento a Jesus a dar um passo. Não precisa dar muitos passos. Dê um, um só está bom. Mas que cada um de nós dê um passo nesse tempo, nesta sexta-feira da paixão nesta Semana Santa, neste Tríduo Pascal, neste ano que vivemos. que vivemos. Tivemos. Tivemos.